Qual o principal problema relacionado à mudança climática que você percebe na realidade da sua comunidade hoje, nesse momento? A ocorrência de chuvas cada vez mais intensas e mais frequentes, causando alargamentos que impactam o município e a população como um todo. As enchentes, por exemplo, não são um problema novo, mas vão ser cada vez mais frequentes e mais intensas e as cidades não estão nada preparadas. Principalmente na destruição dos nossos territórios, na questão das queimadas e da fumaça, que afeta diretamente a nossa saúde e as nossas vidas. Que tipo de ação você espera dos diversos setores da sociedade brasileira para resolver esse problema? Sinceramente, eu espero que a gente pare de ignorar a realidade. A gente precisa de mais união e de força de vontade e que as grandes corporações e até mesmo o governo não tenham interesse em investir dentro dessas áreas. Todos temos que agir. E nós, jovens, também temos que fazer parte dessa solução. Temos que colaborar, usar nosso potencial para ser multiplicador de informação. Nós temos o poder de conectar pessoas, ideias, projetos, em prol da Agenda 2030 e do desenvolvimento sustentável. Influenciar decisões. E há aquela história de se não a gente, quem? E se não agora, quando? Essa é a chamada para os jovens. A gente tem muito pouco tempo para reparar anos e anos de destruição. Só que a gente também tem muito potencial para conseguir fazer isso. O potencial da juventude, de trazer mudanças, é enorme. E nós queremos justiça climática agora. Nós somos muito mais de ação e muito menos de falação. Sou jovem de Lauro de Freitas. Sou jovem de São Paulo. Sou jovem de Brasília. Sou jovem de Passatriz. Eu sou jovem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou jovem de Altamira, Pará. Sou jovem de Guarulhos. Sou jovem do Rio de Janeiro, da Zona Norte. Sou jovem de Rússia, Ceará. Sou jovem de São Paulo. Sou jovem de Curitiba. Eu sou Tchais Suruí, do povo Paité Suruí, de Rondônia. E eu faço parte dessa luta. Sou parte dessa luta. E eu faço parte dessa luta. Eu faço parte dessa luta. Eu faço parte dessa luta.